Qualquer um que não se prostrar e não o adorar será lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Ele quer que adoremos essa estátua. É uma armadilha. O que vamos fazer? Que fornalha é essa que o Beruzi mencionou? Eu vi aqui perto. Tenho um homem. Não nos curvaremos de modo algum. O Rico e Lázaro.